Estou indo então no Carlos Bake Shop aqui, no Port Authority, na 42 Vou mostrar como é que é, vou mais tarde vir aqui melhor Tira a senha aqui, espera ser chamado, com a 61 está na 35 ainda Pega a senha ali na porta, espera chamar, 61, 49 Geralmente não é tão demorado, faz o pedido ali para a balconista Ela vai te pedir teu nome, depois faz o pedido e dá o nome Você vai ali para perto caixa, daí ela chama pelo nome quando o pedido estiver pronto Daí sim tu paga e vai embora, ou come aqui, daí ela vai te perguntar se tu quer Pra ficar ou levar, caso a balconista esteja ou to go Hoje eu vou pedir um black and white cookie, um brownie, um cupcake e um canone To go Tchau 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 Esse é um chocolate canoni? Sim. Ok, um desses. E esse aqui, está aqui. Tem um na cor, aqui. Isso é? Ok. 2 volts. Sim. M, ok? M, M. É fácil. Ok, obrigado. Agora é só esperar aqui que ela chama pelo nome. E daí eu levo o pacotinho para casa. Para brincar. Então está aqui a comprinha. R$ 17,04. Tem um canoni chocolate. Um brownie com nozes. Um cupcake de chocolate. E um black white cookie. Dessa vez não vem da caixinha. E aí eu ensino. Só até a outra. E aí hubo esse gorra. E aí eu en R$ 18,000. E aí eu falo yeah. Transcrição e Legendas Pedro Negri